Dando continuidade nas ações de combate à criminalidade, policiais militares do grupo de intervenção rápida ostensiva, o Giro do Batalhão de Choque, lograram êxito em prender na tarde de ontem, quarta-feira 10 de abril, três indivíduos pelos crimes de furto e receptação. De acordo com informações, os militares do Giro realizavam um patrulhamento tático especializado nas proximidades da quadra 806 Sul, na AC-82, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita levando a mochila. Ao proceder com a abordagem, foi encontrado com o suspeito um computador notebook. Questionado sobre equipamento, o indivíduo que foi identificado como Jameson Celestino de Souza, vulgo Ceará, confessou que havia acabado de furtar de uma igreja localizada na quadra AC-82. Diante da confissão, Celestino recebeu voz de prisão. Aos militares, ele também confessou que em sua residência havia mais objetos que ele e mais dois comparsas haviam furtado em uma residência e estabelecimentos comerciais da capital nos últimos dias. De posse das informações, os militares solicitaram apoio de outra viatura do grupo de choque e foram até o endereço do suspeito. No local, os militares encontraram vários objetos, produtos de furto e roubo, além de outros dois indivíduos. Os dois indivíduos foram identificados como Moisés Lima Costa e Carlos Pedro da Silva, vulgo Carlinhos. Diante dos fatos, os dois indivíduos receberam voz de prisão e em seguida foram conduzidos para a primeira central de atendimento da Polícia Civil, juntamente com todos os objetos. A equipe do Giro realizava patrulhamento na cidade de Palmas, quando avistou um indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de furtos. Foi realizada a abordagem, encontrado um notebook e de imediato esse indivíduo nos relatou ser prática de furto, esse material, e nos levou até a residência onde outros materiais estariam depositados. Nessa residência, a equipe localizou um outro conduzido, o qual já possui passagens pelo crime de receptação, furto, e encontramos diversos materiais, televisões, caixas de som, bebidas alcoólicas, notebook. Todo o material está sendo apresentado nesse momento, junto com os conduzidos, a autoridade policial, o qual esses conduzidos ficarão à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Militar, por meio do grupamento de intervenção rápida, está à disposição do cidadão e em prontidão para sempre atender a sociedade tocantinense. Após a realização dos procedimentos cabíveis em lei, os indivíduos foram colocados à disposição do Poder Judiciário na carceragem da Unidade Penal Regional de Palmas.